MC Reizinho na voz, entendeu ou não entendeu? Marquinho Lima, querendo dançar já sabe Chega menina malvada, sei que você gosta muito de dançar Já chega, vem rebolando, vai ser esse papo de se apegar Ela quer namorar comigo, mas eu não tô valendo nada Vou tacar em todas elas, e chegar metendo marra É pau nessa santinha, pau nessa safada Isso vem tranquila, que eu tô sereno demais Rebola, vai, faz o macete, mostra do que tu é capaz É pau nessa, só na, 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 Chega menina malvada sei que você gosta Muito de dançar Já chega vem rebolando mas sem esse Papo de se apegar Ela quer namorar comigo Mas eu não to valendo nada Vou tocar em todas elas E chega metendo marra É pau nssa santinha pau nssa safada é pau nssa santinha Isso vem tranquila, que eu tô sereno demais Rebola, vai, faz o macete, mostra do que tu é capaz Só toque no BIT, mais um BIT Tchau, tchau.